Oi, eu sou a Débora Caroline e você está ouvindo o Poemas de Quinta. Se você quiser ouvir aquele poema ou aquele poeta em especial, deixe nos comentários. Não esquece de deixar o seu like e de compartilhar esse vídeo. Pois compartilhar poesia é compartilhar alegria. Águas da Pedra Praia pulsante de vida e beleza, que unindo suas ondas às pedras itanhaenses, resolveu melodiar e escrever eternamente canções caissaras, que embalam a trilha sonora da história dessa terra. Abençoada pelas águas sagradas, do suor de sua gente, das lágrimas de gozo e luto que aqui foram depositadas, e pela magia salgada do mar. Rio Tranquilo, contador de causos, testemunha de amores e tragédias, condutor de pescadores e procissões. Cachoeiras que banham a serra, formando um bonito serpentear de águas, que passeiam musicando a mata, abrindo caminhos, nutrindo o chão. Ilhas envoltas por um oceano de aventuras, que escondem perigos e deleites. Chuva generosa que lava a alma, verdeia tudinho, faz sorrir, faz chorar e faz rebrotar a esperança, sempre e sempre. Águas da Pedra É um passeio flutuante no montante líquido da cidade de Itanhaém. No contemplar de cada imagem, uma brisa brinca com os fios de cabelo. Um respingo alcança a pele. Refletindo nos espelhos d'água, enxergamos a devoção, o encanto, a alegria. Aprofundando a reflexão, saímos encharcados de consciência, entendendo a necessidade do cuidado com a natureza e da importância social e cultural dessas águas. Essa exposição, que transborda amor e cuidado, só poderia ter o olhar de um amante, um genuíno admirador de Itanhaém. Pelas lentes do fotógrafo Marcos Meneghesi, é que experienciamos a força e a calmaria do mar e do rio. Ele, que desenvolve há dez anos um primoroso trabalho cultural na cidade, dando corpo a projetos que, em muito, exaltam a história local por meio da sua arte. a fotografia. Enfim, mergulhe profundamente na vastidão de cada fotografia e escute atentamente o que te dirá o barulhinho bom das águas dessas pedras. Deixe-se molhar pela arte e por tudo que ela é. Que seja um banho revigorante. Gabriela Pereira Gabriela Pereira Tchau, tchau.